E aí, saudações! Seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. De volta hoje com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero estar explicando aí como fazer para tirar boletos do URB, hotel urbano, para pagamentos. Você que tem seus pacotes de viagens aí com o URB e está pagando aí os boletos, uma maneira simples aí se você estiver com dificuldade, é tirando pelo próprio aplicativo do URB. Você precisa estar logado nele e você tira aí os boletos que você quiser, até se você quiser adiantar aí algumas parcelas, enfim, quitar ou simplesmente tirar alguma segunda via. Então é isso aqui, ó. Você vai abrir o URB aí, o aplicativo estando logado na sua conta. E o primeiro passo aqui, na tela inicial, é você selecionar a opção perfil. Em seguida, você seleciona viagens. E aí, já aparecem os pacotes disponíveis. Os pacotes aí que você adquiriu ou o pacote que você adquiriu, dependendo aí. E aí você seleciona aí qual você quer, se você tiver mais de um, ou se você tiver um, você clica nele. Aí, suponha que eu queira tirar um boleto aqui deste pacote para me fazer o pagamento. Eu posso copiar o código de barras aqui, né? Aqui, ó. Verboletos. Clica aqui. E aí, já aparece aqui algumas informações. E aí, você pode simplesmente copiar o código de barras. Aí, você clica aqui em copiar código. O código foi copiado. Os demais boletos, você desce para baixo aí. E vê os boletos aí que você quer pagar. E vai conferindo aí. Já aparece até a opção de você adiantar os boletos para pagamento. É só fazer isso aí. Qualquer dúvida a mais, você pode entrar em contato com eles pelo chat online. E é só isso aí. Só essa dica aí. E qualquer dúvida, você deixa um comentário aqui que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante e ajuda demais o canal. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui. Obrigado, um abraço e até a próxima.